Eu só penso, eu só sonho em estar contigo Agora, onde é que tu estás? Um vento sopra, a vida passa E eu não consigo achar uma forma de viver E ninguém olha assim para mim O sol já se pôs, o dia acabou O meu olhar distante procura o teu amor Na luz de um novo instante Vás-te embora sem olhar para trás Correndo para o sonho Fico tão triste e só dói demais Tenho uma vontade de gritar E correndo para te abraçar Dizer o que sinto, que é que quero muito Não consigo Tenho uma vontade de gritar E correndo para te abraçar Dizer o que sinto, que é que quero muito Mas eu não consigo